O delegado Tarcísio Tenório nos enviou um vídeo explicando um assassinato após uma troca de tiros em Itabaiana. Põe aí na tela do BG. O fato aconteceu no dia 17 de julho deste ano, no bairro Mamé de Paz, Mendonça, numa rua bastante movimentada. Houve um intenso tiroteio, dois veículos se envolveram na situação. Um dos carros, um veículo Gol, capotou na rua, havia muita gente na localidade. Nós realizamos diligências já naquela tarde, obtivemos elementos, imagens de câmaras de vigilância, apreensão de alguns elementos, perícia nos veículos e nesta semana nós representamos pela prisão desse indivíduo e a realização de busca e apreensão. Foram apreendidos uma pistola, 9mm, um veículo, também aparelhos celulares e documentação suspeita. As investigações prosseguem para esclarecer todas as circunstâncias do fato.